O ponto não é errar, o ponto é o quão rápido você ajusta e aprende com aquele erro, né? Olá, pessoal! Este aqui é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne e inspira e traz estratégias de mercado de venda para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em venda, conectando as mentes mais experientes no mercado para um bate-papo leve, descontraído e, com certeza, com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. Bom, e hoje eu converso aqui com essa super convidada, Ludmilla, Ludmilla, que é Head lá da Solids, né, Lud? Lá na parte comercial. Me conta um pouquinho, Lud, e conta para o pessoal aqui. Muito obrigado pela sua presença em primeiro lugar aqui, por estar participando desse podcast. Mas conta para o pessoal um pouquinho o que você faz e quem é a Solids. Olá, pessoal! Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de participar desse tipo de evento. A DNA é, assim, a empresa do meu coração. Tanto tempo juntos já, né? Aprendi tanto com vocês. Bom, meu nome é Ludmilla. Eu faço parte do time da Solids. Hoje eu lidero todo o time comercial. Sou diretora de vendas aqui. De todas as frentes de vendas, né? Porque a gente já está com frente de canais, tem a frente de receita recorrente, tem frente de one shot também. Eu estou nesse mercado e já tenho um bom tempo aí. Entre marketing e vendas já são quase 10 anos e bastante coisa. E tenho oportunidade de estar aqui trabalhando na Solids e oportunidade de construir o time do comercial do zero, assim, sabe? Onde tinham cinco pessoas. Então, ali, plantando, colhendo, agitando processos. E a gente chegou nesse crescimento aí de mais de 5 mil por cento em cinco anos. É um resultado significativo e expressivo, graças a Deus. É incrível, né, Lud? É incrível, né? Crescer nessa taxa aí, ano após ano, né, Lud? Ano após ano. Sem dúvida nenhuma aí é reflexo de muito trabalho aí acertado, né? Para conseguir chegar lá. Parabéns por tudo. Pois é, turma. Hoje o nosso bate-papo será, aproveitando essa experiência da Lud, esses resultados, será sobre as melhores práticas de gestão de pessoas para escalar vendas. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo aí para se inscrever no nosso canal, deixar seu like. Se for, né, o caso, ficar com alguma dúvida a mais, é só deixar também nos comentários o que vocês querem saber, que será um prazer para a gente aqui poder responder aí tudo o que vocês querem, tá? Bom, e esse tema, Lud, aí eu acho que vem a calhar, né? Um momento que... Eu adoro. Tudo que a gente tem vivenciado com essas mudanças aí. Então, falar de práticas de gestão de pessoas, né? No momento, com tantas transições que aconteceram, acho que vem muito a calhar. Muita gente tem dúvida nisso. Era um tema, inclusive, que as pessoas têm pedido aqui para a gente discutir. E nada melhor do que discutir isso aí com você, né, Lud? Lud, assim, falando já que a temática é essa, né, e melhores práticas para gestão, como é que você enxerga isso, né? Quais seriam as melhores práticas para a gente, de fato, ter uma gestão melhor de pessoas e, assim, escalar em vendas? Legal. Primeiro, eu quero falar a importância de gestão de pessoas, né? Sem as pessoas, a gente não tem empresa, não é verdade? Então, muito se fala sobre processos que são de extrema importância para um setor comercial, mas a gente não pode esquecer das pessoas, a gente não pode esquecer. E é uma prática, a prática de gestão de pessoas é a base, realmente, para escalar o time. Então, as boas práticas, assim, que eu dou de dica para o pessoal é conhecer o time. Primeira coisa, já apresentando a Solis, a Solis é uma empresa de tecnologia para gestão de pessoas, né? Então, a gente, nossa base é gestão comportamental. Nosso objetivo é aumentar a produtividade e retenção do time, assim, né? Então, pensando em gestão de pessoas, a primeira coisa é mapear o perfil comportamental do seu time comercial. Entender quais são os pontos fortes, os pontos a desenvolver, quais são as competências dessas pessoas, qual é o estilo de comunicação de cada uma dessas pessoas. Será que eu aloco as pessoas por perfil comportamental para a frente de produto? Se eu tenho uma pessoa, às vezes, um produto ali que a gente é VSB, né? Por exemplo, uma fila que é mais rápida, que tem menos touch, que eu preciso de mais agilidade. Será que eu coloco uma pessoa executora ali? Se eu tenho uma venda que é um pouco mais complexa, será que eu coloco alguém que tem um perfil predominante de analista, um planejador? Então, entender das pessoas para alocar elas na função certa é a base de ter um comercial efetivo, assim, né? E, além de entender de pessoas e mapear, assim, uma outra dica é realmente fazer a gestão personalizada. Acompanhar o vendedor de perto, né? Fazer realmente um coaching de vendas, fazer ali o famoso one-on-one, né? Que é montar realmente um PDI com essas pessoas. Então, tudo isso traz um insumo para o gestor conhecer o colaborador e direcionar a carreira dele. Eu vejo muita gente, Lúcia, assim, insistindo, às vezes, em querer desenvolver pessoas, né? Que não têm o perfil para aquilo. E aí, se gasta energia, se gasta tempo, né? Como tudo, e o resultado não sai exatamente. Então, ter esse mapeamento anterior, ter clareza sobre qual é o perfil ideal, já avança muito, né? Acelera muito esse processo. E o desgaste, né? E desgasta bem menos, né? A operação, as pessoas que estão envolvidas nisso daqui ganham bastante produtividade dentro disso. Falando nessa questão de produtividade, né? Como você já vinha pontuando. Quando a gente pensa aqui no papel da gestão comportamental durante esse processo de desenvolvimento aí dos profissionais de vendas. Como é que você vê esse impacto, né? Nessa evolução. Você pontuou aí em ter o feedback, em ter o one-on-one ali, né? E dar esse caminho, esse fluxo, esse coaching mais acertado. Como é que você vê isso no dia a dia aí? Como é que isso pode impactar aí nessa produtividade? Exemplificando um pouco. Legal. Botando assim, vou tentar explicar de um jeito bem lúdico para todo mundo entender. Fechado? O que eu acredito, assim? Primeira coisa que você precisa fazer. Mapear os seus melhores e entender o que essas pessoas têm de diferente. Todo time de vendas tem os top performances, os low performances. Faz parte, né? 70, 20, 10 ali. Isso é normal. Então, o que você precisa entender primeiro? Fazer um match comportamental dessas pessoas. Quais são os perfis e as competências que esse meu top performance tem? Que eu consigo desenvolver na galera mídia ali. O que eu consigo trazer? Então, deixar muito bem claro o que são essas competências é o primeiro passo. O segundo passo é desenhar a matriz de desenvolvimento de competências. Quais são realmente as competências que eu preciso para o meu time de vendas? Seja ela técnica e comportamental. Desenho a matriz daquilo, sabe? Então, por exemplo, uma boa oratória, que é uma competência técnica. Quem precisa ter o meu time? A pessoa que tem uma meta mais alta, ela precisa ter uma oratória cada vez melhor? De quanto tempo eu vou desenvolver essa pessoa? E aí, pensando em comportamento. Ah, o meu time precisa ter uma alta competência de detalhismo, por exemplo. Precisa ser detalhista? Precisa ser técnico para fazer uma demonstração de um software? Ou para vender um produto que é extremamente técnico? Às vezes um produto de engenharia, né? Que é complexo ali. Então, eu consigo ajustar e desenvolver essa competência. E o que é legal que a gente fez muito aqui foi matrizes, né? Porque o próprio pessoal da DNA ensinou a gente a fazer isso. Faça matriz para você desenvolver ali, desenhar. Exatamente qual foi o seu plano de ação, o que seus gestores podem fazer para desenvolver a competência, sei lá, de detalhismo no seu vendedor. Então, trazendo perfil comportamental, é isso. Olhar o que falta. Eu dou um match entre a pessoa de alta performance com a pessoa de baixa performance. Descubro o que falta. Olho para a minha matriz e vou para a mão na massa de desenvolvimento. Né? Isso aí. E isso que você pontuou aí, né? Do 70, 20, 10 aqui. Muita gente fica louca quando vê isso, né, Lud? Assim, é um grande problema essa concentração, às vezes, de venda em determinadas pessoas, sem conseguir evoluir, né? Com essa visão que você tem, o que você passaria, além do que você pontuou de dica para essas pessoas? É para ficar desesperado ou ter um caminho para a gente conseguir evoluir aí de uma maneira que, cara, isso é normal e se você der os próximos passos, você vai conseguir avançar, trazer cada vez mais resultados e equilibrar mais isso? Sua experiência, o que que mostra, mais ou menos, desse cenário? Legal. Nesses últimos seis anos que eu estou na frente do comercial da Solids, eu percebo que realmente isso acontece. Eu sempre vou ter aquelas pessoas que estão baixa performance e aí eu tenho uma tomada de decisão a fazer, que é difícil, né? Escolho desenvolver essas pessoas ou realmente existe a rotatividade, né? E aí entender, realmente, por que que está tendo a rotatividade? É porque eu não estou sabendo desenvolver ou é porque não casou, não encaixou, o que que aconteceu? Esse corpo do meio ali, né? Que são 70% do meu time, eu preciso sempre pensar o que eu faço para eu colocar essa galera para cima e ter uma, claro, apatia de top performance. Quem não quer um time só de top performance, não é verdade? É maravilha, né? É sonho de qualquer gestor de vendas, mas... Eu acho que achar é difícil, né? Achar quando a gente tem essas pessoas é complicado, né? É demais. Tem elas que contratavam só top performance. A questão é que você não está cheio no mercado, não está aí, né? Essas pessoas não estão disponíveis, assim, com essa facilidade do tempo que você precisa, né? Como um todo. Sim. E aí é interessante, Alisson, o gestor de vendas tem isso bem desenhado. O que eu preciso fazer para pegar a galera que está no meio do caminho e elevá-la para cima? E, claro, tem que bater cultura, tem que bater a vontade da pessoa de ser um top performance, porque ser top performance tem que vir também de uma escolha interna. Não tem jeito, porque senão você tem o talento, mas não assume o talento. Você já viu o vendedor assim? Bastante. Aquele que você sabe, gente, essa pessoa é muito talentosa, era para ela estar arrebentando de vender, mas não vai, fica ali numa trava. E, às vezes, é uma escolha pessoal mesmo, daquela pessoa, do indivíduo ali, de não querer assumir aquele risco de ter o top performance, que é bom, mas existem os riscos. Os olhares, a cobrança. É uma visão, até de uma maneira simples, se o gestor para e olha os melhores vendedores, os melhores profissionais que atuam com ele, ele começa a ter uma noção de que ele gostaria de ter mais pessoas com aquele comportamento. Mas você pontuou aí em matriz, em desenhar, que seria um primeiro passo para a gente conseguir desenvolver esse time, evoluir. Mas para o gestor que não tem tanta experiência, Ludi, assim, como que ele pode detectar essas soft skills, desenvolver esses soft skills desse profissional do seu time para que ele consiga evoluir e aumentar a produtividade de vendas? Como é que essa pessoa, sem tanta experiência, conseguiria fazer isso? Legal. O que eu fiz no início? Claro, de novo, a base de tudo aqui é gestão comportamental. Eu preciso realmente de mapeamento para eu ser mais cirúrgica. Mas quando eu comecei, eu tinha um time de cinco pessoas, um deles vendia muito, os outros estavam ali tentando escalar e tinha aquela pessoa ali que não estava pegando no tranco. E aí, o que eu fiz? A primeira coisa para você descobrir como chegar nesse padrão, como desenhar isso, é escutando ligação. Então, repara, para um tempo, vai para a sua operação, escuta muita ligação, entra em call com os seus vendedores, descubra quais são as competências técnicas que aquela pessoa tem, repare também quais são as competências comportamentais que aquela pessoa tem. Inteligência emocional, sabedoria ao posicionar, agilidade de fala, por muitas vezes, é necessária. Então, precisa se parar e ouvir muitas calls. E aí, uma coisa que eu fiz foi, eu mapeei aquilo. Então, tá, dá cinco pessoas que eu tenho. Três têm a competência X, duas não têm, podem desenvolver. Outras quatro têm a competência Y, então ela é predominante. Então, a gente pode desenvolver. E aí, o que eu fiz? Eu tentei replicar em mim. Então, eu fui para campo, tentando replicar todas aquelas competências. Para eu entender se é uma competência que é talento ou é uma competência que é desenvolvida. Porque existe essa diferença também. Talento, a gente não desenvolve. Então, uma forma prática é isso. Houve muitas ligações mesmo. E partir também, Lud, para um aspecto observável. Tentar tirar o máximo do conceito e traduzir realmente aquilo que ele está visualizando em algo que seja mais mensurável. Eu vejo muita dificuldade, às vezes, nas pessoas nisso. Ah, eu quero uma pessoa mais comprometida. Ah, eu quero uma pessoa mais engajada. O que representa engajamento? O que representa comprometimento? Qual é a ação que define você julgar que aquela pessoa é comprometida, aquela pessoa é engajada e a outra não, né? Acho que isso facilita esse... De visualizar no dia a dia, reconhecer isso nas pessoas. E, obviamente, acho que com a prática aí, você entender o que levou essa pessoa a chegar nesse patamar de performance, né? E, a partir dali, desenvolver isso nas outras também, né? É um grande espaço, acho que é um grande desafio que as pessoas passam muito, né? Esse sonho, mas não conseguem tangibilizar e, principalmente, operacionalizar essa ação, né? Uma coisa... Desculpa, só te perguntando antes. Uma coisa que eu aprendi, tem pouco tempo, e eu estou até construindo essa matriz, é exatamente isso. Qual é a competência, qual é a habilidade e qual é a habilidade visual daquela coisa que é? Então, a competência é boa ou oratória? Meu verdadeiro, eu preciso ter uma boa oratória. O que é essa competência? Ah, uma escuta ativa? Porque, para ter uma boa oratória, eu preciso escutar bem também. Na prática, enquanto estiver em ligação e o cliente estiver falando, não falar por cima? E por aí vai, né? Então, aí você vai desenvolver. Falo de maneira pontual. Falo de maneira pontual. Com a entonação maior, maior velocidade, enfim. Isso. Esse, eu acho que é uma grande dica, e eu procuro passar isso também, você reforçou aí muito bem, eu procuro passar isso para as pessoas, que é para tentar facilitar esse processo. Se não, fica tudo muito conceitual, as pessoas não conseguem avançar para a prática, e, sem a prática, ele não consegue, de fato, gerar os resultados que poderia gerar dentro disso. Mas, Luiz, assim, isso requer uma habilidade também por parte do próprio gestor, né? O gestor tem que ter essa capacidade de visualizar isso, de anotar, de direcionar. E eu vejo, no início, como você pontuou, você ouviu muito qual e você começou a escrever. E vem aqui, né? A gente também aprende muito com a operação, com o dia a dia, prático, né? E isso vai ficando, de certa forma, vai se transformando num conhecimento, né? Mesmo que tenha sido um aprendizado ali, que tenha sido apenas pautado em prática. Mas, se a pessoa não tiver nem isso, existem as ferramentas, hoje, já mais adequadas, que sejam adequadas para cada segmento, para cada situação, para cada profissional, que facilite esse processo de tomada de decisão, seja com o gestor, seja num processo de contratação, ou na hora de selecionar as pessoas. Já existem ferramentas que facilitam esse processo? A gente. A Solis é essa ferramenta, né? Que facilita esse desenho dessas competências, essa descrição muito bem feita, né? Para você contratar exatamente o talento que você precisa. Porque uma coisa que faz gestores de vendas perderem muito tempo é um negócio chamado entrevista. Por quê? Por muitas vezes, a gente chama a pessoa simplesmente pelo currículo. Quem nunca chamou um vendedor simplesmente pelo currículo não falou com essa pessoa antes? E aí, chega a pessoa na sua empresa, ela não tem uma boa oratória, ela não tem o comportamento que você precisa, né? Às vezes, ali, audacioso que um vendedor precisa ter, né? Aquela habilidade de fala, de comunicação. Então, entender o comportamento das pessoas antes mesmo delas virem para a sua empresa é a chave de ouro, assim, mesmo, sabe? Para que você, gestor, não perca tempo. E outra coisa também, entender de mapeamento, entender do perfil comportamental daquele candidato, né? Daquele possível vendedor. Antes dele ser contratado, traz também uma segurança para o gestor. Por quê? Porque ali ele já sabe exatamente quais são os gaps que ele precisa treinar e desenvolver daquela pessoa. E quanto tempo se gasta para conhecer um colaborador, não é verdade? Ele chega ali na sua empresa, às vezes, gasta-se três, seis, quase um ano para conhecer o comportamento real daquele colaborador. Se ele é uma pessoa ágil, se ela é uma pessoa introvertida, extrovertida, se ela é extremamente detalhista, se essa pessoa planeja demais, às vezes. Então, a ferramenta ajuda muito a tomar uma decisão mais assertiva e agilizar mesmo o processo, né? E, Luiz, não tem uma regra, assim, cravada, né? Se a pessoa vai ser introvertida ou extrovertida, ela vai funcionar ou não vai funcionar. Isso serve muito mais como um apoio para ele entender os desafios que ele vai ter com essa pessoa, até porque ele vai ter uma série de competências, né? Uma série de habilidades também ali, que pode ser que uma não esteja tão positiva para o que ele esperava, outras estejam positivas, mas é muito mais para direcionar ele sobre o tempo que ele vai ter de investimento com relação a isso e, assim, poder analisar se é viável o investimento nessa pessoa ou não, certo? Certo. A gente tem uma ferramenta, que é o MET, que ele te fala exatamente o percentual que aquele candidato tem de proximidade nas competências dele com o top performance. Claro que nada é garantia. As pessoas mudam de comportamento. Claro que a gente não muda de comportamento como mudar de roupa, né? Mas os comportamentos são desenvolvidos. Então, você pode realmente desenvolver aquilo ali. Então, pegar esse percentual te ajuda a ter uma decisão muito mais certiva, uma garantia, né? Entre aspas, de que aquilo tende a dar mais certo, né? Que aquela tomada de decisão tende a dar mais certo. No momento que a gente está montando a operação, Ludir, como é que normalmente você direciona? Se eu já tenho uma operação e tenho um top performance, isso é muito fácil de visualizar. Eu já sei, eu quero que represente mais ou menos aquele comportamento daquela pessoa. Mas quando eu estou montando, você também enfrenta isso de equipes que estão sendo construídas, como você até teve aí de desafio? Como é que acaba funcionando isso na prática quando eu não tenho uma referência dentro da minha própria operação? Legal. Por exemplo, a gente montou o time de alianças tem pouco tempo, né? E o perfil é vendas também, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar muito bem o que é a função daquela pessoa e destrinchar mesmo, porque a gente fala assim, ah, é só pegar o telefone e vender. Não é só pegar. Essa pessoa precisa ser muito mais paciente para ensinar o parceiro. Essa pessoa precisa ser extremamente didática e professoral ali para que o parceiro entenda. Então, eu preciso desenhar muito bem quais são essas características, vamos chamar assim para ficar bem mais simples, essas características do dia a dia, dessa função destrinchada mesmo, do início até o final, da captação de um parceiro até esse parceiro dar super certo na empresa. Então, na hora que eu desenho tudo isso, aí eu já consigo começar a mapear ali quais são as competências daquela característica em específico. Faz sentido? Faz. Muito legal. É bem interessante para começar a rolar o time e dar certo o negócio. Um outro ponto que eu queria discutir contigo é o seguinte, e o perfil do próprio gestor, né? Da pessoa que está montando ali, ele tem um perfil específico. Eu preciso ter relação com as pessoas da equipe? Esses perfis podem ser diferentes e ainda assim funcionar? Que posição você me daria com relação a isso aí? Vamos lá. Eu tenho o perfil oposto da minha equipe. Minha equipe, em sua maioria, são executores comunicadores, e meu perfil é o primeiro dele executor, que combina ali, mas eu tenho um análise muito alto, bastante alto. Eu acho que não tem problema o líder ter o perfil oposto. O que ele precisa ter é o autoconhecimento do que fazer com aquele perfil, certo? Se eu sou uma líder, por exemplo, que eu tenho um comunicador baixo, que é aquela extroversão, que é estar com pessoas, prezar por isso, né? Eu tenho a ser uma líder mais introvertida. Se eu sei que o meu time exige e precisa de extroversão, eu desenvolvo essa competência para que eu entregue o que o meu time precisa. Então, na verdade, mais do que as pessoas se adaptarem ao líder, eu acredito que o líder precisa muito se adaptar ao perfil predominante da equipe, sabe? Para falar a mesma língua, porque senão a gente troca muitos valores. Por exemplo, eu sou muito numérica, muito. Dados, números e tipo analítico, aqueles negócios todos. O meu time já não é tanto. Se eu fazer todo mundo ficar igual a mim e falar, gente, dados, 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 só falar de dados, eles param de vender. Certo? Então, eu preciso trazer o equilíbrio, né? É importante. Excelente, excelente. E o processo também, né, Lúdia, bem desenhado, fortalece muito a capacidade que você tem de mensurar isso, né? Ou seja, o comportamento, pessoas, mas pessoas, de certa forma, por mais que você tenha aí medições, elas vão ter sempre um lado de subjetividade. E o processo permite que você consiga mensurar, avaliar efetivamente. Então, apesar de terem perfis parecidos, se você resolveu contratar com aquele perfil, você vai, ainda assim, vão ter pessoas com evoluções distintas, né? Dentro dos números. E isso, muito pautado em colocar os processos desenhados, as metodologias em prática ou não, né? Isso é muito comum. Como é que foi essa experiência com você aí, né? Assim, você tem essa, como você colocou, esse olhar de analytics, de olhar para números como um todo, a sua equipe gera mais comunicativa. Como você visualizou isso na prática, tendo pessoas com comportamentos parecidos, diferentes dos seus? Com relação a essa evolução numérica, quais foram os fatores processuais ou outros que possam ter impactado que você detectou e que você pôde, através dessa sua competência, né? Analisar e corrigir para conseguir entregar um resultado tão satisfatório e significativo como foi aí na Solides. Quem não mensura não gerencia, né? É a máxima que existe aí. Fato, fato. Então, o fato de eu ser muito voltada a dados, eu ter facilidade com dados, com análise, e ser baseada, né? Tomar decisões de insumos dados, ajudou muito o time, porque... Eu acredito que num time de vendas, nem todo mundo precisa ter a mesma competência. Cada função precisa de uma competência. Da mesma forma que meu time de operação tem a competência, ele é fantástica de vendas, né? De convencer, do poder de conhecimento. Eu não tenho tão bem essa competência, às vezes, no mesmo nível que eles têm. Então, acaba que isso vai agregando. Então, o fato de ser muito voltada a dados, me ajudou exatamente a trilhar ali e trocar os MPPs. Gente, isso aqui, essa taxa de conversão não está legal, vamos mudar o ICP, vamos ajustar um ponto aqui, ajusta o pitch ali. Então, olhar para dados o tempo inteiro, olhar para o funil o tempo inteiro, para as taxas de conversão, para os indicadores de performance, ajudou muito meu time a que eles tomassem o próximo passo, sabe? Eu não preciso esperar chegar até o final do mês para descobrir que eu falhei em um KPI. Se eu posso olhar aquele KPI, aquele indicador, né? Todos os dias e saber, opa, peraí, preciso abrir mais portas. Ou não, minha taxa de conversão não está legal, eu preciso melhorar meu mindset para eu evoluir. E por aí vai, sabe, Ades? Lud, vamos lá. E mesmo adotando isso tudo aí, né? Poxa, colocando ferramentas de perfis, acertei a mão, contratei a pessoa dentro do perfil. E ela falha, né? Ela não está exatamente correspondendo àquilo que eu esperava. Você pega situações como essa e quando você encontra, qual normalmente é o direcionamento que é dado? Certo. São pessoas, né, Alisson? As pessoas, elas passam por momentos também pessoais, né? Às vezes, a perda de um ente querido ou alguma movimentação na vida pessoal. Então, não necessariamente porque faltou competência comportamental ali. Então, tem também o alinhamento de propósito, de missão. Por alguma hora, aquela pessoa pode não estar mais alinhada, engajada com a sua missão, com a sua cultura. Então, isso sim, pode falhar. Mas dificilmente falha porque faltou aquela competência comportamental, sabe? Por muitas vezes, pode ser também a absorção da competência técnica, do desenvolvimento dela. O quanto é que aquela pessoa está aberta a ser desenvolvida, né? Porque não adianta a gente querer desenvolver alguém que não quer ser desenvolvido, não é verdade? Então, isso pode acontecer. E é um match do momento, né, Lud, como você pontuou. Às vezes, a empresa está no momento, precisa de determinadas características, não somente ali do que está desenhado, mas de outras características de uma velocidade maior e você não encontra. E eu pontuo isso muito com equipes, com gestores. Cara, eu sempre encaro quando eu tenho que tirar uma pessoa da equipe como parte de um problema meu, porque eu não consegui contratar corretamente, eu não consegui desenvolvê-la da maneira que deveria. Mas, se é necessário, tome essa decisão, porque postergar isso pode gerar um prejuízo ainda maior na operação, né? E muita gente parece que é meio que proibido fazer isso. Então, acho que todo o trabalho, né, todo o processo que a gente faz, a gente faz no sentido de maximizar a assertividade, né, Lud? Tudo que está aí não vai fazer com que todos os erros acabem. Pelo contrário, a gente faz com o objetivo de reduzir os nossos erros, né, ser mais acertado no processo e, consequentemente, contribuir aí para que a produtividade aumente mais, mas não a coisa 100% correta em 100% dos casos. Bom, Lud, me conta um pouquinho para a gente finalizar esse papo que está muito gostoso, mas me conta um case aí, né, que você possa ter passado, que colocar essas práticas no dia a dia realmente contribuiu ativamente aí para o aumento da produtividade. Legal. Eu acredito que o próprio comercial da Solis é um grande case, né? Crescer 100 mil por cento não é para todo mundo, assim. Então, desde desenhar os processos, entender de pessoas, criar o nosso playbook de vendas, acompanhar o funil semanal, mensal, diário, criar as rotinas comerciais, os ritos, os rituais, a cultura, tudo isso é um grande case, né? Nós tivemos a consultoria com a DNA de vendas, que foi ótimo para a Solis. A gente conseguiu alavancar as nossas vendas e dar mais um salto para mais um patamar, trazendo tudo isso e executando tudo isso, né? Então, esse grande case de lapidação do comercial da Solis fez a gente faltar de uma entrega de resultado significativa, né? Então, eu acredito muito em processos. Eu não acho que vendas é só arte de vender. Eu acredito que existe método, existe processo, existe número para você chegar ali até o seu resultado final. Então, desenhando isso muito bem desenhado, contratando as pessoas certas, fazendo gestão de pessoas de verdade, né? Não é simplesmente ficar atrás de uma planilha e falando para o seu time ligar. Que sentido faz isso? É entrando em campo mesmo, ligando junto com o seu time, desenvolvendo, fazendo processo ali de coach, de desenvolvimento, alinhando as expectativas, dando feedbacks, né? Gerindo ali por meio de comportamento. Tudo isso é um grande case para a gente chegar até aqui, sabe? Então, acho que diante de todas essas dicas que eu trouxe aqui, Alisson, que a gente botou em prática mesmo, botou mão na massa ali, esse é o grande case. Maravilha, assim, excelente aí para fechar com chave de ouro, tá? Assim, foi um papo realmente cheio de insights aqui com muitas dicas. Muita gente me pergunta, parece uma coisa... Para a gente que está no dia a dia desenvolvendo isso, muitas vezes parece uma coisa muito normal, né? Natural, simples até de fazer. Mas nem sempre a realidade de muitos gestores, de muitas equipes, de pessoas que têm em comum realmente essas dúvidas, né? Mas nem sempre exatamente qual o primeiro passo a dar, o que fazer. E foi muito interessante aí as dicas que você trouxe, tá? Queria agradecer imensamente aqui sua presença nesse capítulo do nosso podcast, tá? E deixar casa aberta aqui para novas oportunidades, para que a gente possa bater mais papos como esse aqui. Obrigada, eu queria agradecer realmente pelo convite. Eu sou uma fã de vocês, seguidora ali, da Lúcia, da DNA. Para mim é um prazer participar desse podcast, desse momento aqui, compartilhar. É o que você fala mesmo. Eu faço vários bens com outros gestores que falam, como você fez para fazer tudo isso aí? Gente, eu botei a mão na massa e acreditei. E testei, errei muito, errei demais. Mas eu acho que o ponto não é errar. O ponto é o quão rápido você ajusta e aprende com aquele erro, né? Então, eu acredito que para se construir um bom processo comercial, principalmente pensando em gestão de pessoas, precisa-se começar. Precisa-se começar a olhar para pessoas, entender de pessoas, entender de gestão de pessoas na prática, né? Não é simplesmente fazer um feedback sanduíche ali, porque às vezes ele não vai funcionar, você precisa entender o que é realmente o jeito certo de fazer um processo de coaching em vendas, fazer as perguntas certas, alinhar o propósito das pessoas, porque isso é gestão de pessoas, né? Fazer as pessoas se moverem para o resultado em comum, que é aquele alinhamento expectativo ali. Então, acho que é isso. Obrigada, foi ótimo papo. Espero realmente ter dado alguns insights para quem nos assistiu, nos ouviu. Tá bom? Com certeza, Ludi. Mais uma vez, um super obrigado aí pelas palavras finais também, só contribui para esse pilar tão importante. Pode ter tecnologia, pode ter outros processos, mas se não tiver gente para colocar isso tudo em prática, fazer acontecer, a empresa não sobrevive, não evolui, não atinge a produtividade que se espera. Mais uma vez, muito obrigado, Ludi. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Hoje nós falamos sobre as melhores práticas de gestão de pessoas para escalar vendas. Quero agradecer aqui muito a Ludmilla da Solid pela participação. Obrigado a você também que nos assiste. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os episódios e os conteúdos extras. Deixe também seu like. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários o que você quer saber, que será um prazer conversar com você e tirar suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho